O que é isso? Olá! O Partido Republicano Brasileiro completa seis anos e para comemorar o aniversário, mais de 400 pessoas entre lideranças do partido, militantes e simpatizantes de todo o país, participaram de um evento no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados em Brasília. O partido que sempre esteve ao lado do governo da presidente Dilma recebe com entusiasmo a ministra das Relações Institucionais, Idelita Alvazzo. Estou aqui nesta comemoração, neste sexto aniversário do PRB, enviada pela presidenta Dilma para a saudação, para os parabéns, para esta continuidade efetiva de parceria que nós temos já há tanto tempo, em termos de projeto para o país. Mas, além da minha condição de ministra de Relações Institucionais, eu venho aqui como alguém que desfrutou durante estes últimos anos da amizade deste partido que é, sem sombra de dúvida, um partido nota 10. Então, meus parabéns, um beijo no coração de todos vocês. O deputado federal Vitor Paulo, do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, afirmou não ter dúvidas de que entre os presentes estariam vários futuros prefeitos do Brasil já nas próximas eleições. Aqui tem vários prefeitáveis, né prefeito? Todos com inveja de vossa excelência. Está aqui o deputado Jorge, que vai ser prefeito, o deputado Heleno vai ser prefeito, o deputado Márcio Marinho, que já foi candidato a prefeito de Salvador. E eu reconheço o deputado Márcio Marinho de Salvador, que perdeu aquela ocasião, uma grande oportunidade de estar hoje, muito melhor do que está. Mas vossa excelência será candidata em 2012 e certamente a cidade de Salvador saberá reconhecer o valor de vossa excelência. Então, Salvador será bem representada. O senador Marcelo Crivella fez um discurso emocionado, lembrando a trajetória do ex-vice-presidente José Alencar. O PRB tem alma, tem espírito. Isso vem de exemplos. E aqui foi falado de José Alencar Gomes da Silva. E eu queria ressaltar isso, porque os políticos saem dos grandes, dos pequenos partidos para irem para os grandes. Os políticos não fazem o caminho inverso. O Zé Alencar saiu de um grande partido para um pequeno, colocando inclusive em risco a sua vaga na chapa do presidente Lula, porque ninguém acreditava que o presidente Lula, na sua reeleição, iria convidar um vice de um partido que nascia naquele momento, sem tempo de televisão, sem fundo partidário, inexpressivo, obscuro, anônimo. Mas ele não consultou nem circunstâncias, nem probabilidades, como em tudo na vida, ele foi pelo instinto. Uma voz, Margareth, que tinha dentro dele, que ele ouvia desde menino, quando saiu de casa aos 15 anos de idade. E ele dizia para mim, Crivella, nós vamos para um partido que vai crescer. E que ainda vai dar muitas alegrias ao povo brasileiro. De tal maneira que essas coisas vêm na minha cabeça, no meu coração, Vieira. Nesse momento em que nós comemoramos seis anos de existência, de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos sacrifícios. Partido é isso mesmo. Mas eu tenho certeza que com vocês, com a nossa galhardia, com a nossa força de trabalho, com a nossa inteligência, com o nosso espírito de união, partidos não precisam ser perfeitos. Não há um que seja, mas partidos têm que ser unidos. E na nossa união, nós vamos ver aqui muitos companheiros, prefeitos, governadores, ministros e construindo esse Brasil. Em seu discurso, o presidente do PRB, Marcos Pereira, fala do crescimento do partido e que sua meta é dobrar o número de prefeitos e vereadores já nas próximas eleições. Nas eleições de 2006, nós elegemos um deputado federal. Depois tivemos a adesão, o ingresso na legenda do único partido, que é 10, do nosso querido deputado, presidente estadual do PRB no Maranhão, Kleber Verde, que muito nos honrou. Então, em 2010, ainda sobre a honrosa e competente presidência do deputado Vitor Paulo, a quem eu cumprimento também neste momento, nós elegemos oito deputados federais. traz um crescimento, um expressivo crescimento de 700% na bancada aqui desta casa. Para nós agora fica o desafio, o grande desafio que eu quero chamar todos vocês aqui presentes do PRB Mulher, competentemente presidido pela deputada Rosângela, que também cumprimento nesta tarde. Vocês do PRB Jovem, também não menos competente presidido pelo deputado distrital Evandro Garla. E todas as demais militâncias, PRB Melhoridade, PRB Trabalhador, PRB Esporte, quero conclamar todos vocês para juntos, de mãos dadas, arregaçarmos as nossas mangas para fazermos uma eleição ainda maior no ano que vem, no ano de 2012. O ano de 2012, as eleições municipais, será a segunda eleição municipal que nós disputaremos. Na primeira eleição, em 2008, o PRB elegeu 54 prefeitos, 30 vice-prefeitos e 780 vereadores. Também, naquela tarde de 9 de maio, quando tomamos posse na presidência nacional do PRB, lancei um desafio para todos os membros da executiva nacional que ali estavam presentes e por aclamação me elegeram presidente nacional deste glorioso partido. O desafio é que agora, estendo para todos vocês, no mínimo, repito, no mínimo, dobrar essa bancada de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos no próximo ano. Este é o PRB, um partido jovem, mas ambicioso, que luta pelo desenvolvimento do Brasil, com mais educação, saúde, moradia, emprego, além de promover a preservação do meio ambiente. PRB, o partido que é 10. Faz o 10, todo mundo, é 10, número 10. É 10, é 10, trabalhando com você. PRB, é 10. É 10, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10. BRB, é 10, 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 é 10